Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. É muito bom contar com a sua participação na continuação do estudo do Evangelho de João. Puxe uma cadeira, acomode-se, pegue sua Bíblia, abra no capítulo 14. Vamos continuar enfocando o Sermão de Jesus, chamado o Sermão da Última Ceia. Este foi o sermão mais longo que Jesus pregou. Como já comentamos, na verdade, este sermão foi um diálogo entre Jesus e os apóstolos. Este diálogo que se tornou o sermão mais longo de Jesus também aconteceu durante o que podemos chamar de o último retiro promovido por Jesus com seus doze apóstolos. No capítulo 14, um deles saiu e sobraram apenas onze conversando com o Senhor. Jesus iniciou seu ministério público com o retiro, no qual pregou o Sermão da Montanha e, naquela ocasião, recrutou os doze apóstolos. Jesus passou três anos com eles, completou seu ministério público de três anos, ensinou-os, deu-lhes o exemplo de tudo o que ensinou com sua própria vida, treinou-os e agora estava voltando para o Pai através da cruz, da ressurreição e da ascensão. Mas, antes de ir para a cruz, Jesus encerrou o seu ministério público no capítulo 12 e no 13, se reuniu com esses homens e fez com eles o seu último retiro. Este foi um acontecimento muito importante porque, nele, Jesus apresentou o seu testamento, o seu último desejo, vamos dizer assim. Foi nesta ocasião também que Jesus colocou sobre os apóstolos a responsabilidade de levar o Evangelho até os confins da terra. No último programa, fizemos um passeio panorâmico sobre o capítulo 14. Dissemos que o capítulo 14 pode ser considerado o sermão fúnebre de Jesus, proferido por ele antes de sua morte. E que sermão magnífico! Podemos destacar três pontos principais deste sermão. Não se perturbem em seus corações, creio em Deus e creiam também em mim. Existe um lugar sobre o qual Deus já nos falou e eu estou falando dele agora. Creio em Deus, creio em mim e não deixem que seus corações se perturbem porque existe um lugar. E vocês e eu estaremos juntos nesse lugar para toda a eternidade. O primeiro ponto de Jesus, portanto, foi Não se perturbem em seus corações porque existe um lugar. Na parte mais importante desse capítulo, Jesus diz Não se perturbem em seus corações porque existe alguém, o Espírito Santo. Jesus avisou que mandaria o paracleto, ou seja, o conselheiro, o consolador, aquele que anda ao nosso lado para nos ajudar. Jesus também diz E no final desse capítulo magnífico, Jesus diz No último programa estudamos que esta paz que Jesus mencionou aqui Não é a paz do mundo nem a paz com Deus conseguida através da salvação em Cristo. Esta paz é um estado de espírito, é a paz de Deus. Um estado de espírito no qual Deus mantém aqueles que o seguem e também suas mentes fixadas em Jesus confiando nele. Por isso Jesus encerrou seu sermão dizendo Não deixem que seus corações se perturbem porque existe paz para aquele que tem a certeza deste lugar. Para aquele que crê no conselheiro que enviarei e que tem um relacionamento com ele. Por estes, por estes três motivos, vamos dizer, Jesus disse antes de morrer Não se perturbe o coração de vocês. Agora vamos abordar este assunto por outro ângulo. Dissemos que este sermão era originalmente um diálogo e vamos mostrar o que queremos dizer com isto. Ao final do capítulo 13, parecia que Jesus estava provocando os discípulos a fazerem muitas perguntas. Ele os fazia pensar sobre as perguntas que tinham feito. Acho que este era o seu método de ensino e por isso dava espaço para tantas perguntas. No versículo 33 do capítulo 13, Jesus diz Para onde eu vou? Vocês não podem ir. Esta afirmação de Jesus levou Pedro a fazer outra pergunta Senhor, para onde vais? E Jesus repetiu Para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora. Mas me seguirão mais tarde. E aí Pedro respondeu com outra pergunta Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti? A isso Jesus respondeu Você dará a vida por mim? Aseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Agora imagine que o capítulo 13 não acabe aí E que não haja esta divisão entre um e outro capítulo Faça de conta que o texto continua sem nenhuma divisão. Jesus continuou a responder aquelas duas perguntas de Pedro. Jesus usou os pronomes no plural, dirigindo-se não apenas a Pedro, mas a todo o grupo. As perguntas que Pedro fez certamente refletiam as dúvidas dos corações de todos os discípulos. Jesus respondeu para todos eles. Pedro apenas verbalizou o que todos estavam pensando e talvez querendo perguntar. Por isso Jesus respondeu para todos eles, dizendo E a próxima fala de Jesus provocou outra pergunta Vocês conhecem o caminho para onde vou? E dessa vez quem perguntou foi Tomé. Mas antes de comentarmos esta pergunta, vamos nos concentrar um pouco mais na resposta de Jesus a Pedro. Primeiro Jesus respondeu diretamente a Pedro, prevendo que ele o negaria três vezes. Falaremos mais sobre isso quando estudarmos o capítulo 21. Nesse capítulo Jesus e Pedro tem uma conversa impressionante. Pedro é confrontado por Jesus em amor. Acho que é um dos momentos mais importantes da vida desse apóstolo. Quando estudarmos o capítulo 21 falaremos mais sobre o fato de Pedro ter negado Jesus três vezes. Por isso vamos pular um pouco esta parte e enfocar o restante da resposta que Jesus deu às duas perguntas de Pedro. Para onde vais e por que não posso seguir-te agora? A resposta à pergunta de Pedro dirigida a todo o grupo foi Na casa de meu pai há muitos aposentos. Esta casa com muitos aposentos pode ser traduzida por mansão e significa lugares e habitação. O que será que significa casa de meu pai? Na minha opinião francamente significa o universo. Ou seja, poderíamos traduzir assim o versículo 2 do capítulo 14. No universo há muitos lugares para viver e se não fosse assim eu diria para vocês. Estou indo para lá, para a casa de meu pai, onde há lugar preparado para vocês. Estou indo para preparar este lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei vocês para ficarem comigo para que estejam onde eu estou. Parece que Jesus achava que já tinha respondido as perguntas com Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Algumas pessoas duvidam que ainda haja algum lugar disponível de habitação no mundo porque tudo já foi explorado. Algumas pessoas afirmam já terem explorado o espaço e não encontraram nenhuma mansão nem qualquer outro lugar que pudesse ser chamado de lugar celestial. Mas quanto do universo já foi explorado? Ainda não fomos muito longe não. As estrelas, os corpos celestes que conhecemos são incontáveis e pelo que sabemos ainda há mais. Muito mais. É, muito mais que nem é conhecido do homem. Não é conhecido muito menos explorado. E quando exploramos o espaço com nossos potentes telescópios, tudo o que podemos concluir é que existe ainda mais, mais espaço, mais espaço. É um espaço infinito. Por isso, como alguém pode dizer que esta afirmação de Jesus já foi comprovada ou desmentida? Na casa do meu pai, ou seja, no universo, há muitos lugares para se viver. Se conhecemos tão pouco da casa do pai e exploramos tão pouco o espaço, como podemos dizer que esta afirmação de Jesus é falsa ou verdadeira? Esse capítulo começa falando que, no universo, há muitos lugares que Deus preparou para habitarmos. Ele começa falando daquilo que sabemos que é verdade. É através da fé que sabemos que as palavras de Jesus são verdadeiras e não porque podemos comprovar alguma coisa, nem porque podemos ver. Bom, aqui nós vemos Jesus respondendo duas perguntas. Ao responder a pergunta de Pedro, Jesus também fez um convite. A pergunta, para onde estou indo e por que você não pode vir comigo? Porque estou indo para a casa de meu pai, para preparar um lugar para vocês. Esse lugar ainda não está pronto. E é por isso que vocês ainda não podem vir comigo, mas virão mais tarde. Virão depois que eu tiver preparado esse lugar para vocês e tiver voltado para levá-los para junto de mim? Jesus achou que eu já tinha respondido a estas duas perguntas e então disse, Vocês já sabem para onde estou indo e como vou chegar lá? Mas Tomé, que sempre duvidava, perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então? Podemos saber o caminho? A resposta de Jesus a esta pergunta de Tomé é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. O versículo 6 do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Isto levou Filipe a fazer outra pergunta. Mas antes de falarmos sobre a pergunta de Filipe, vamos refletir um pouco sobre a maneira que Jesus respondeu a pergunta de Tomé. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que declaração maravilhosa! Teólogos argumentam que quando Jesus diz, eu sou o caminho para o lugar celestial, ele estava se referindo talvez à cruz e portanto ao seu ministério sacerdotal. Um sacerdote é aquele que intercede na presença de Deus pelos homens. As escrituras afirmam que Jesus fez isto quando se ofereceu na cruz. Ele fez o caminho para mim, para você, para o céu, para o lugar celestial, onde habitaremos por toda a eternidade com Deus. Mas Jesus não parou por aí. Jesus poderia ter feito diferente. Ele poderia ter ficado no céu, cuidando dos seus afazeres e naquela sexta-feira, tirado uma folga do céu, ter vindo ao mundo e morrido na cruz pelos nossos pecados e pronto. Missão cumprida. Mas ele não fez assim. Ele viveu 33 anos aqui na terra. Ele fez mais do que morrer na cruz. Nós vamos continuar estudando o Evangelho de João. E eu sei que tem muita coisa para aprendermos juntos. Aliás, temos tanto que aprender com Jesus, não é mesmo? Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Programe-se para participar conosco do próximo Encontro com a Palavra. Até lá. Que lição importantíssima! Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra, na voz do Pastor Edson Bruno.